Olha quem foi meu bom José Se apaixonar pela donzela E dentre toda a mais bela De toda a sua Galiléia Pazar com Débora ou com Sara Meu bom José, você podia E nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente ensinar Como teu pai sempre fazia Por que será meu bom José Que esse teu pobre filho um dia Andou com estranhas ideias Que fizeram chorar Maria Me lembro as vezes de você Meu bom José Meu pobre amigo E desta vida eu só queria Ser feliz com sua Maria E aí E aí Oh, 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 oh